Ai meu Deus, minha mulher E limpa isso direito Tadinha amor, não briga com ela não Ela tá fazendo o serviço dela direitinho Dani, traz um pouco de água pra mim por favor Olha aqui senhora Você não tá brava comigo não, né? Mas eu tenho motivo pra tá brava contigo? Não, preciso muito desse emprego Estou adorando morar aqui com vocês A casa é muito linda Obrigada pela água Calma bebê Que hoje tem É, e como você vai conseguir isso pra gente minha princesa? Com esse sonífero aqui Ela vai dormir a noite toda Um Dois Três Vai tudo Ai amor, faz tempo que a gente não faz nada junto Não sai, não viaja A gente podia fazer uma coisa hoje, né? Ai que vagabunda Querendo sair com o meu macho A gente podia sair pra jantar hoje, né? Tchau